Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde a demais vereadores que nos acompanham aqui na plenária, novamente quem nos acompanha pela TVL, meu muito boa tarde. Queria também, não sendo repetitivo, mas a gente precisa fazer, dar a jus a todos vocês que tiveram a coragem de literalmente botar o nome na rua, e aí com esse sorriso lindo do vereador Silvio Zimmermann, que, poxa, foi a luta, a gente sabe que a batalha não é fácil, não estive como candidato, mas eu sei das dificuldades, que é uma campanha estadualizada, meu pai já foi candidato e a gente sabe disso, e parabenizar em especial, obviamente, o vereador Ricardo Alba, que foi realmente a expressão, foi o que o povo quis, a voz do povo é a voz de Deus, e eu quero crer, eu tenho certeza plena e absoluta, que vossa excelência fará a diferença na Assembleia Legislativa. Quero parabenizar mais uma vez por tudo o que o vereador representará para a cidade de Blumenau, dizer que também estarei batendo a porta do gabinete já na primeira semana, e a gente sabe que a nossa necessidade é grande, nós precisamos de pessoas que trabalhem pela cidade de Blumenau, nós tivemos um processo que realmente a gente precisa fazer, essa nova leitura, muitas pessoas que trabalharam não voltaram para a Casa Legislativa, enfim, é o processo eleitoral, nós temos que entender. E aí vamos às continuidades. Eu queria que mostrasse aí uma foto ali, a primeira foto, e em primeiro momento eu queria, em ritmo de Oktoberfest, parabenizar a pessoa do sempre Vovô Chopão, nosso Luiz Cé, que fez aí esse cartaz, e aí eu posso dizer que fico muito orgulhoso de poder ter feito parte desse processo, onde ele me pede, lá no início do ano, que nós fizéssemos aí esse encaminhamento de um cartaz alusivo, porque o Vovô Chopão sempre esteve presente desde o primeiro, desde a nossa primeira Oktoberfest, e aí a gente conseguiu fazer, de uma forma aí, quero agradecer ao secretário Ricardo Stoddick, que fez esse encaminhamento, é um cartaz alusivo, ele não é o cartaz oficial, mas aí fica aí meus parabéns, aí o Vovô Chopão, a toda a equipe, e a Oktoberfest, que tem sido um sucesso. Falando em Oktoberfest, queria passar para a próxima foto, eu queria falar um pouco sobre essa Operação Tecno, que é uma operação tecnológica que a gente tem usado, e aí quero parabenizar todos os integrantes da Polícia Militar, o comandante Jefferson Schmidt, a tenente-coronel Claudete Lemcom, e também o tenente Nicolas Vasconcelos, porque agora, através da tecnologia, nós teremos aí 80 câmaras de monitoramento espalhadas pela cidade de Blumenau, reconhecimento facial na entrada de todas as pessoas que vão ao Oktoberfest, e dentro disso vem a novidade que eu venho falando durante muitos, mas muitos anos, eu posso falar com muito orgulho que a primeira foto aérea de um drone foi praticamente minha, aqui da Ponta Aguda, e hoje a gente está utilizando aí os drones para as aeronaves não tripuladas, para o monitoramento da Oktoberfest. Aí você consegue ter um visual de toda a região ali da Oktoberfest, são várias aeronaves que estão em circulação, e é muito interessante a gente poder ver isso, a cidade tecnológica, é saber que essa tecnologia pode ser usada sempre para o bem, e como eu sempre sou, sempre fui um cara ligado à tecnologia, à área do drone, fico muito feliz de poder estar utilizando esses equipamentos, e parabenizo mais uma vez a todos os envolvidos. Nessa mesma tocada, no que diz respeito também à Smart City, eu queria mostrar aí que a cidade de Florianópolis, na verdade é o DESC, eles levantaram um aplicativo que chama Participa Brasil. Muito interessante o aplicativo, onde você, como cidadão, através de um aplicativo, consegue trazer para a comunidade, consegue trazer para o executivo e para o legislativo, os problemas da cidade. E em cima disso também, eu tenho uma foto aí, Ari, que a gente vai falar aí um pouco a respeito do Cidadão Participa. Na verdade, isso é um processo que eu aderi, e que ele faz com que você entre na internet, através do cidadãoparticipa.com.br, barra vereador Alexandre Caminha, e você consegue ter acesso a essa situação aí, onde você pode ter solicitações, sugestões, reclamações, elogios, denúncias e contato. Através disso, que é algo semelhante a esse aplicativo de Florianópolis, você consegue contribuir muito, não só no mandato do vereador, mas como no próprio executivo, no que diz respeito a todos os encaminhamentos. A gente tem várias opções, e aqui eu queria que pudesse mostrar a próxima foto, ali, Ari, que fala sobre água, luz, atendimento, contato, coleta de lixo, fala sobre a educação, iluminação, manutenção, ou seja, todo e qualquer tipo de problema relacionado ao município, você, munícipe, através dessa ferramenta, seja, ela ainda não é um aplicativo, mas você consegue entrar pela internet e fazer a solicitação. Você precisa preencher um cadastro, e dessa forma, através desse cadastro, a gente vai poder fazer e transformar essa cidade cada dia melhor. Eu tenho certeza que a cidade de Blumenau caminha realmente para o novo rumo, eu tenho certeza que o estado de Santa Catarina caminha também para o novo rumo, o Brasil caminha para o novo rumo, e queria mais uma vez enfatizar a vitória exemplar do vereador Ricardo Alba, que chamou realmente a atenção de todos, de modo que a cidade de Blumenau, infelizmente, fez agora um deputado estadual, que nós poderemos cobrar, mas infelizmente não manteve nenhum deputado federal. E aí fica realmente a minha indignação, porque a cidade de Blumenau, infelizmente, não vota em gente de Blumenau, as pessoas trabalham por Blumenau, pensam por Blumenau, reclamam por Blumenau, as entidades de classe reclamam pelos nossos problemas que nós não resolvemos, mas eu quero ver agora quem vai falar da BR-470, quem vai cuidar dos nossos problemas, porque nós não teremos mais deputado federal. Presidente, seria isso para a tarde de hoje, por muita tristeza, em nome do senhor, que também saiu candidato a deputado federal, eu queria desejar realmente sucesso para todos os candidatos, para as próximas empreitadas, e quero dizer assim, parabenizar tanto V. Exª quanto o vereador Jovino, por ter botado o nome, para ser candidato a deputado federal, e os demais que saíram e que infelizmente não conseguiram lograr êxito. De novo, Blumenau é que perdeu muito com isso, infelizmente. Seria isso, presidente.